E a gente tem cada vez mais trabalhado os nossos originais e saí para a rua com a nossa música. A gente trabalhou no início sempre muito o fado tradicional. Claro que nós queríamos dar uma roupagem de frente ao fado, que é isso que nós fazemos, é pegar em fados e dar roupagem de frente. E agora é mais gratificante porque a gente vai lançando os nossos originais, já vamos tendo pessoas que querem escrever para a gente e que nos vêm trazendo letras para a gente poder fazer originais e cantar e portanto é uma fase sem dúvida muito boa. Bem-vindos ao Terceira Dimensão. O grupo Fado Bravo trouxe mais uma vez a Praça Velha, o fado, com a alegria de apresentar temas inéditos. Veja a reportagem. Os ar de mais altivez, e se assim é, vamos ouvi-lo, chorar é pela última vez. Silêncio 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 Deixem ouvir as guitarras Silêncio Silêncio O grupo Fado Bravo é composto por seis elementos que já partilharam palcos e experiências anteriores e que trazem consigo um vasto conhecimento e influência em diferentes gêneros musicais, tais como blues, pop, rock, jazz e fado. A gente traz também temas alusivos ao Natal, depois também a gente vai estrear o nosso original de Natal para a primeira vez aqui, é tocado ao vivo, saiu ontem na Viteca, hoje saio aqui ao vivo. Nos últimos dias do ano a música teve um papel de reflexão. Com este concerto veio encerrar os últimos espetáculos da programação de Natal em Angra. Para fazer as pessoas lembrarem que um dos maiores postecados com esta pandemia toda foi nem mais nem menos do que a cultura, a cultura ficou parada e a forma que eles arranjaram da gente continuar a dar palco e agora nesta fase consegui fazer concertos, consegui ir para palco, é muito bom, a gente ficou muito tempo sem estar em palco, portanto estamos sequiosos também nós artistas de pisar o palco e portanto seja um concerto pequeno ou grande é sempre bom voltar ao palco. Noite feliz Ao fazer uma retrospectiva o cantor lembra que foram os últimos tempos e ressalta o que o grupo aprendeu neste tempo de pandemia. Principalmente neste estudo e continuar com a mesma vontade, arranjando sonhos, artimanhas e tudo e mais alguma coisa para mantermos os nossos ensaios, para nos mantermos unidos, para manter o grupo em alta e na cair no esquecimento. Reinventar e aproveitar o período de recolhimento para produzir foi uma das metas. A gente tem cada vez mais trabalhado os nossos originais e sair para a rua com a nossa música, a gente trabalhou no início sempre muito o fado tradicional, claro que nós queríamos dar uma roupagem de frente ao fado, que é isso que nós fazemos, é pegar em fados e dar roupagem de frente e agora é mais gratificante porque a gente vai lançando os nossos originais, já vamos tendo pessoas que querem escrever para a gente, que nos vêm trazendo letras para a gente poder fazer o originais e cantar e portanto é uma fase sem dúvida muito boa. Emoção no palco e também em quem veio ver. E mais uma vez, na Praça Velha em Angra do Heroísmo, escutou-se as vozes de desejos de alegria, música, talento e, claro, melhores tempos. Que se vai embora o FIJ e que nós possamos todos poder abraçar, poder tocar e estar com as pessoas de quem a gente gosta. Aqui o talento passa de geração em geração e faz-se mais uma vez presente em Angra do Heroísmo. Termina assim o Terceira Dimensão. Fique bem e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto